Tem 12 processos, art. 8.500, 61.61, 2010, 82 e 63.68, 2010, 57. Resultado da audiência pública nº 7, de 2011, instituída com vistas a acolher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento da proposta de alteração da resolução normativa 333, de 2008, que estabelece critérios e procedimentos para a celebração de termos de compromisso de ajuste de conduta entre a ANEL e as concessionárias, permissionárias e autorizadas de serviço em instalações de energia elétrica. Diretor relator, doutor José Jorosa. Em 14 de novembro de 2010, esse colegiado determinou a apresentação de propostas com vista à alteração parcial da resolução 333, no seguinte ponto. Natureza das infrações que são passíveis de TAC, e rito em momento da proposta, permitindo a sua submissão em momento distinto e a interposição do recurso administrativo. Em 12, 11 e 10, por meio de memorando 1.364, em manifestação conjunta, a SFF, SFE e SFG apresentaram propósito de alteração parcial e diverso dispositivo da resolução 333. Em 29 de novembro de 2011, o processo 48.563.6810, que trata a proposta de alteração parcial da referida resolução, foi distribuída ao diretor Edivaldo Alves de Santana. Em desdobramento, a Procuradoria Geral da ANEL foi instada a se manifestar contra a seguinte questão. Primeiro, a natureza das infrações passíveis de TAC, rito em momento para a interposição da proposta, trâmite dos processos de TAC no âmbito das agentes estaduais e possibilidade jurídica de assinatura do TAC após decisão da diretoria, em último instante, sob recurso do agente do alto de infração. Em 6 de 12 e 10, a Procuradoria expediu o parecer 1.121, opinando pela inexistência de óbito jurídico quanto às alterações propostas, afastando, contudo, a hipótese mencionada de TCC supra, em observância aos princípios da serenidade e economia processual. A matéria veio à deliberação na RPO a 27 de 12 e 10, mas não foi apreciada em razão da retirada do processo de pauta. Em 21 de 12 e 10, o relator original requereu a redistribuição do processo 48.500.63.68.2010, por conexão ao processo 48.500.61.61.2010, da relatoria do diretor Julião Coelho. Em 8 de 12 e 11, a matéria veio à deliberação do colegiado mediante a proposta de abertura de audiência pública com ler subsídio e a revisão da 3.333. A AP 7 de 11 foi realizada no período de 11 de fevereiro a 14 de março de 13 e a sessão presencial realizada no dia 3 de março de 11, que contou com a presença de dois representantes e não houve expositores, razão pela qual foi encerrada qualquer debate. Em 16 de julho de 13, o encerramento da AP 7 de 11 veio à deliberação do colegiado, porém, o processo foi mais uma vez retirado de pauta. Na EIPO de 23 de 7 de 13, o colegiado deliberou pela abertura da segunda etapa da AP 7 do M12, num período de contribuição de 25 de 7 a 26 de 8 de 13, com vista ao aperfeiçoamento da minuta de resolução que altera e acrescenta o dispositivo nas resoluções normativas 3.33 e 63 de 2004. Em 25 de 11 de 13, o processo veio à minha relatoria por redistribuição em razão do término do mandato do diretor Julião. Em 4 de 11 de 15, minha relatoria requeriu a análise do histórico dos períodos de Itaco processados pela SFE, avisando a obter dados concretos quanto à eficácia do instrumento. Em reunião técnica realizada no dia 23 de 16, esse relator buscou avaliar junto ao colegiado a melhor forma de encaminhamento da matéria, é o relatório. Procuradoria. A Procuradoria opina pela presunção de juridicidade da decisão a ser proferida pela diretoria. Antes de avaliarmos o resultado da segunda etapa da P7 de 12, entendi pertinente proceder a uma avaliação crítica quanto à eficácia do normativo desde 2002, quando se deu o início do uso do TAC, passando por 2008, ano da publicação da resolução 3.33 até o final de 2015. E essa avaliação visou, a partir dos fatos e dados, construir uma base para avaliar ou não a continuidade da análise dos resultados da P7, com vista ao aperfeiçoamento da resolução 3.33. E, nesse sentido, apresento informações referentes ao histórico de processamento dos pedidos de TAC que tramitam na ANEL no período de análise, na sua totalidade, no âmbito da SFE. Reafirmo, tem-se por objetivo abuso de evidências fácticas quanto à eficácia do normativo. Então, quanto à análise do histórico do período de TAC, período de 2002 a 2015, foi recebido pela SFE 103 pedidos de TAC, em 2008, com a edição da 3.33, foram 15 pedidos. O pico se repetiu em 2010 e entre 2008 e 2010 ocorreram 38% dos pedidos no período analisado. Então, aqui tem um gráfico que mostra a quantidade de pedidos. E, no universo dos 103 pedidos, 54% pedidos, ou seja, 52% deles, foram negados no âmbito da SFE, quando a análise do período de consideração do recurso interposto pela gente frente ao alto de infração, por descumprimento de determinados requisitos da resolução 3.33. A exemplo, o valor mínimo do investimento equivalente a 0,2%, o faturamento anual, que está no seu artigo 12, a apresentação da proposta de petição específica, no seu artigo 2º, ou sequer por haver menção das obras a realizar. Então, aqui tem um outro gráfico abaixo, que trata da separação de cada tipo de pedido. O conjunto de 18 pedidos, ou 17% deles, foram analisados pela SFE e pela diretoria, porém concluídos sem assinatura do TAC, por inúmeras razões. A principal dela é desistência após o conhecimento das condições impostas. Então, nesse outro gráfico mostra aí, de forma, como que foi cada um. E dos 18 pedidos analisados pela SFE e pela diretoria, tramitaram na ANEL em média 567 dias, ou seja, aproximadamente um ano e meio, na média. Outros seis pedidos estão em fase de análise da SFE, cujo tempo média de tramitação é de 416 dias e totaliza cerca de 112 milhões de reais. Por último, trata-se do quarto conjunto de pedidos que resultaram na celebração de TAC. Em 2012, foram firmados seis TAC do Univerde 25 firmados ao longo do período analisado, cujo total alcança cerca de 250 milhões de reais a ser investido. Por outro lado, em 2010 e 2013, não foram celebrados nenhum TAC. Quanto à natureza das infrações que deram origem aos 25 TACs, tem-se com mais frequência, 65% deles, o descomprimento de indicadores coletivos, DECFEC. Então, basicamente, era motivado pelos DECFEC. Em relação ao tempo médio de tramitação desses 25 TACs celebrados, tem 611 dias, contado a partir da data do pedido, ou seja, um ano e oito meses, enquanto o prazo de vigência médio dos TACs é de cerca de um ano e sete meses. Então, nós temos aí a variação deles ao longo desse gráfico. Do conjunto de 25 TACs assinados, oito anos se encontram vigentes e 17 foram encerrados. E o mais relevante, nenhum deles foi cumprido integralmente. Por outras palavras, todos foram objetos de certificado de descumprimento de TAC. Em média, os certificados de descumprimento foram lavrados nos seguintes tempos. Um ano e três meses após o fim da vigência dos TACs, dois anos e oito meses após suas dadas de assinatura, e quatro anos e cinco meses após a data em que o agente realizar o pedido de celebração. E dentre os principais motivos de descumprimento dos 17 TACs firmados e encerrados, tem-se o não atingimento das metas de qualidade pactuada. Dos 17 TACs encerrados, 16 não cumpriram as metas de qualidade, ou seja, 94% deles não atingiram a metas de qualidade que tinham se proposto inicialmente. E o conjunto de 25 TACs celebrados foram firmados por 19 empresas. Estão aí relacionados à CELPA, a que tem mais cinco, a CEPIS tem dois, e a SU dois. E no universo de TACs, que não foram celebrados, totalizaram 72 pedidos, estão associados a 19 empresas também, não necessariamente as mesmas. À época do levantamento realizado, cinco empresas se encontravam com TAC em fase de análise, totalizando uma carteira de seis pedidos, que são elas, FURNA, CHESSO e CELG, CELESTE e Distribuição, duas e um da AMPA. Do conjunto de empresas com pedido de TAC em análise, registra-se que, em 26 de janeiro de 2016, a ex-colegiada aprovou o TAC, e se firmado com a AMPA, referente ao I-101 de 2014. Portanto, posteriormente, o levantamento é realizado, onde constava que o pedido de referido à empresa se encontrava em análise. E dessa análise resulta a constatação de que, no período de 2002 e 2015, houve significativa quantidade de pedidos, ou seja, 103, que consumir expressiva quantidade de tempo de análise, alto custo processual e baixa eficácia, pois 70% dos pleitos não foram assíduos ou houve desistência, no caso de 2018, após a notificação das condições. Adicione-se ainda a necessidade de fiscalizar a execução de obras ou de cumprimento de metas em prejuízo às atividades tradicionais de fiscalização. Adicionalmente, a SFA, ao firmar seu posicionamento a respeito da experiência em relação ao instrumento de TAC, destacou os seguintes pontos. Primeiro, diante da súmula 14 de 13, para celebrar o TAC é necessário o colegiado deliberar duas vezes. A primeira, na admissibilidade do pedido, e a segunda, para aceitar a celebração de acordo com o reflexo nos tempos gastos nesse processo. B. TAC não tem servido para atingir metas de qualidade que estavam sendo descumpridos pela empresa quando dá sua assinatura. C. TAC configura, entre parênteses, entre aspas, pena substitutiva via aplicação de recursos da concessão sem contrapartida na tarifa e não ajuste conduta via cessação de infração e restabelecimento de qualidade de serviço. D. Quanto ao não alcance das metas, destacou que as multas não guardam relação com o recurso financeiro para regularizar as infrações geradoras das sanções, sendo o desinvestimento baseado no valor da multa. Na maioria das vezes, o TAC possui pouca ou nenhuma condição de restabelecer a qualidade do serviço prestado. E essa análise é reforçada pela constatação de que, em 11 TAC, as obras foram executadas, mas as metas de qualidade não foram atingidas. Dados os objetivos, ampara o posicionamento da SFR. Dos 25 TACs assinados, 16 TACs tratavam da transgressão de limite DEC-FIEG, uma infração mais frequente. Dos 16 TACs de transgressão de indicador, nenhum cumpriu a meta de qualidade. Em 13 anos foram encerrados 17 TACs, nenhum cumprido integralmente. Ao propor a segunda etapa da P7-2011, o relator realçou que o TAC não deve substituir a exigência de multa definitivamente julgada. Afirmação, no meu entender, correta e oportuna. Adicionalmente, destacou que o TAC, do ponto de vista conceitual, deve ser entendido como uma possibilidade de superar os ônus, as incertezas e amorosidades do processo de fiscalização e do eventual processo sancionador, assim alcançar o interesse público. Do ponto de vista prático, o TAC pode viabilizar o aprimoramento da qualidade de serviço, inclusive para além das obrigações do contrato de concessão. E tais aprimoramentos nem sempre são obtidos com a mesma velocidade e eficiência por meio de outros métodos adicionais. Os dados objetivos aqui apresentados permitem constatar que o Conselho não se confirmou, uma vez que o TAC não foi capaz de superar os ônus, as incertezas e amorosidades dos processos de fiscalização e de sanção, de modo a alcançar o interesse público. De outro lado, os resultados demonstram que a premissa assente no voto do relator não se confirmou, ao contrário, produziu efeitos aquém dos procedimentos tradicionais, pois as obras foram executadas, mas as metas de qualidade não foram atingidas. Considerando que o normativo em questão não alcançou os objetivos pretendidos, conforme evidencia os dados reais verificados ao longo do período de 2002 a 2015, e que não espera a reversão desse quadro a partir do resultado da segunda etapa da audiência pública de 7 de 2011, propõe a retirada da resolução 333 do Ordenamento Jurídico e Regulatório da ANEL. Ao longo do período decorrido entre a primeira audiência pública e a presente decisão, não deve ser entendido como mora processual, mas como um processo de amadurecimento e avaliação objetiva dos resultados obtidos ao longo do período em que o instrumento vigorou. Outro aspecto relevante para motivar o encaminhamento e revogação do ato normativo em questão, decorre da evolução do processo de fiscalização, que reduz o espaço antes existente para a adoção do TAC. O processo de modernização e aperfeiçoamento das ações de fiscalização da agência com a implantação do plano de resultado, cujo objetivo é melhorar os indicadores de DECFEC, das interrupções de fornecimento de energia, deve inibir o uso do TAC. Vale lembrar que dos 25 TACs firmados, 16 tratavam de transgressão de medida de DECFEC. Diante dos fatos relatados, a figura desrazoável é a revogação da resolução 333 de 2008, com a consequente arquivamento dos pedidos de ordem análise do âmbito da ANEL. E é importante dizer que aqueles TACs que não foram cumpridos, que foram emitidos o certificado de descumprimento, nenhum foi pago também. Embora que se trate de uma cobrança extrajudicial, foi judicializado e ninguém pagou. Então, do exposto, se considerando o que consta o processo em tela, voto por encerrar a segunda etapa da audiência pública, número 7, 2011, e revogar a resolução 333 de 2008, nos termos da Minuta de Resolução Anexa. É o voto. Em discussão? Eu acho que esse tipo de decisão que nós vamos tomar hoje, retirar um instrumento regulatório que visava dar flexibilidade e atender a interesse público nunca é fácil. A gente tinha premissas que tinham sido colocadas e que, do ponto de vista teórico, pareciam fazer todos os sentidos. A análise prática aqui, ela fulmina a premissa. Ela fulmina. Os dados, da forma como foram colocados, não trouxeram flexibilidade, não atenderam ao interesse público, só tornaram mais complexos. Então, não é uma decisão que a gente deveria ter alegria em tomar, mas ela é inevitável. De certa maneira, reflete um pouco o grau de amadurecimento dos próprios regulados, que não aproveitam da maneira adequada esse tipo de instrumento. Usam só como uma etapa quase que postergatória. E aí, acaba tornando inócuo e retira todo o interesse público em tê-lo. Então, os números que a relatoria do diretor jurosa traz, eles são extremamente eloquentes. Na forma como está, não tem como permanecer. Eu também quero fazer uma observação. É uma pena, não é? Porque, a princípio, era uma grande ideia, no momento que você identifica uma irregularidade, e que essa irregularidade, ela é transformada em uma penalidade. E a argumentação que se dizia é que, olha, é importante que esse recurso, ele seja aplicado na própria concessão. E na própria concessão, com o objetivo de, uma vez, um diagnóstico adequado, encontrar a alternativa de solução que venha, no final, beneficiar o consumidor. Então, a tese é uma tese, digamos assim, perfeita. E aí, por isso, é que foi, digamos assim, institucionalizado a resolução que estabelece o TAC. O mundo real é diferente. Nós, o importante desse trabalho, é que nós fizemos uma avaliação do desempenho das empresas ao longo desse período, e aí você constata que algumas que concluíram, efetivamente, não conseguiram atingir os objetivos, e aí tem o erro de planejamento e o diagnóstico, e há outras que nem conseguiram concluir as etapas que foram previstas no TAC. E aí é pior, porque nós estamos falando de uma empresa que cometeu alguma infração, essa infração foi penalizada, então é uma dupla infração, quer dizer, ela faz a infração, essa infração transforma-se no TAC, e a partir daí, além disso, ela não cumpre as metas que foram estabelecidas. Portanto, eu lamento, eu acho que é uma pena que a gente tenha que tomar uma decisão desse tipo aqui, porque, a princípio, era uma excelente ideia, quer dizer, você tem uma infração, essa infração seja uma penalidade, e que essa penalidade fosse revertida na própria concessão e benefício ao consumidor. Infelizmente, dada as características, especificidade dos nossos agentes, aqueles que realmente assinaram o TAC não conseguiram performar conforme foi estabelecido. Então, não resta outra alternativa, que é voltar ao estado anterior, que significa dizer o seguinte, é infração, notificação, penalidade, paciência. A gente, eu concordo plenamente nesse encaminhamento que está sendo dado pelo diretor-relator. Eu também, nessa mesma direção, eu me lembro quando isso foi, na época da discussão que levou a essa resolução do TAC, foi bastante, esteve bastante presente alguma coisa que até hoje não justificaria mais, que a situação que mais tivemos, a figura do TAC, foi naquela situação das transgressões dos índices de qualidade, especialmente DEC-FEC, e que ali se ajustava muito bem a questão do TAC, nessa linha que foi colocada, de que era preferível que aquele recurso, ao invés de ser recolhido para o fundo, o CDE, fosse direcionado para aquela área de concessão, e, em particular, para aqueles conjuntos que estavam transgredindo o padrão de qualidade, porque a lógica era essa, quer dizer, para a empresa representava, continuava representando uma sanção, porque ela tinha que fazer o investimento e tinha que alocá-los como obrigação especial, portanto, não passível de remuneração nem cobertura tarifária pela depreciação desses ativos, portanto, a empresa continuaria alguma penalização, mas para a concessão e para o consumidor o benefício de ter o investimento feito e não ter impacto tarifário. Então, eu acho que foi uma concepção interessante, adequada, inteligente, enfim. Mas é claro que, como bem analisou o diretor Jurosa, a equipe que instruiu esse processo, olha que é um processo que vem de longa data, no histórico que ele relatou aqui, já passou até, agora, pelo terceiro diretor, relatou, e aí revela esse esforço que foi feito de análise para ver se não tinha alternativa para preservar o instrumento que conceitualmente é bastante interessante. Agora, também não significa dizer que, em hipótese nenhuma, a ANEL vai aceitar a figura do TAC. É evidente que essa é uma possibilidade que continua existindo, certamente vamos refletir na sequência com os ajustes que coubesse, não vale a pena, e até porque temos firmado em situação muito excepcional a figura do TAC. Então, o que é essa possibilidade, eu acho que não está aqui de maneira absoluta, vamos dizer assim, sendo colocada, não. Mas a regulamentação como está, como bem colocou o Tiago, a análise aí, a análise do instrumento, eu diria, uma análise de impacto regulatório exaustiva aqui, aponta nessa direção e aí não tem como não concordar com a ideia de que o melhor caminho nesse momento é revogar essa norma, porque é uma norma que não, enfim, não surtiu os efeitos da forma como se esperava. Ok, então, em votação. Eu voto com o relator. Eu também voto com o relator. Também voto com o relator e proclamo que a gente decidiu por encerrar a segunda etapa da audiência pública 7-2011 e revogar a resolução normativa 333-2008 nos termos da minuta de resolução proposta. Bem, eu vou, então, propor que a gente interrompa a reunião nesse momento e retomaremos às 14h30, pode ser? Então, retornaremos às 14h30. Boa almoça a todos. É sélectional e resolução tr quelqu'un. Very sobrevivência a todos. 5h30 de feitadec lavender, 17h30. Obrigado.